Eu ando pensando muito no preço que se paga por uma escolha. Que escolha? A que eu fiz. E se não foi você que fez a escolha? E se a escolha fez você? Ah, eu não sei. Na verdade eu nem entendo. Às vezes é mais simples. Já ouviu falar... Já ouviu falar... Paciência. Paciência é quando a gente não sofre, esperando dias melhores que talvez nunca cheguem. Então pra que serve paciência? Serve pra você não deixar de acreditar. Então pra que serve o sofrimento? Não sei, acho que serve pra você valorizar as coisas boas. As pessoas também valorizam as coisas ruins? Às vezes sim. Será que eu vou ter tempo pra aprender de ter paciência? Não sei. Eu não sei se eu consigo ter algo que eu não possa tocar. Você não ama? Sim, eu amo você. Você toca o amor? Não, mas eu posso tocar em você. Você pode tocar a sua escolha? Não. Então porque você fez? A escolha? Sim. Foi ela que me fez. Ela que me tocou. Paciência não pode ser tocada. Ela é como o conhecimento. Dizem que o conhecimento se adquire com o tempo. Mas eu sou muito novo ainda. Você não é novo. Só tem um corpo novo. É você. Por quê? Por quê? Não sei. Às vezes eu me sinto julgado o tempo todo. Eu também. do? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Ela é feinda, porque... Amém.